Primeiro você mostra todos os alimentos em inglês, aqueles que são usados mais no dia-a-dia. Aqui dá uma pequena explicação do que eles vão ver mais à frente. Aí bem aqui tinha os demais, que eram breakfast, lunch e dining, que é café da manhã, almoço e jantar. Aí depois que você terminar de explicar tudo isso aqui, depois que você terminar de explicar tudo isso aqui, aí você vai, apaga só os nomezinhos. Você vem aqui e vem apagando só o significado dos nomes, que é para eles não verem na hora que nós formos sortearmos os nomezinhos, certo? Volto já. Aí agora você coloca de 1 a 23, no meu caso, porque eram 23 alunos, mas hoje só vieram 12, porque alguns foram suspensos, né? Só vieram 12 alunos, mas é bom que a aula fica bem mais divertida, que cada um vai dar para responder 2, né? 3, né? Número 1 ao número 23. Você vai agora colocar no saco, no recipiente ou em cima da mesa, os numerais e eles vão escolher. Aí você pega, coloca de 1 a 23 e vai recortar no quadrado, desse jeito aqui, ó. Põe aí. Põe aí. Não, desligado. Não, desligado. Não, desligado. Não, desligado. Eu não quero ninguém em pé. 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 Agora vamos ver qual é a palavra, Bianca, que tem aqui no número 10. A Bianca escolheu o número 10. Vamos ver aqui qual é a palavra que tem no número 10 para a Bianca responder. Qual é o significado da palavra egg? Ovo? 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 Palmas para a Bianca, gente. A Luísa agora vai escolher o número também. Cinco. Cinco. Vamos lá, Luísa. Como que se fala cinco inglês? Cinco. Cinco. Luísa. Vamos ver qual é a palavra que a Luísa vai ter que falar para nós em inglês. Vamos ver se ela estudou mesmo. Vamos ver se ela estudou mesmo, né? Luísa, a palavra é... Binhas. O que é que significa Binhas? Feijão. Vamos ver se a Bianca, a Luísa acertou. Ela falou feijão. É feijão, pessoal. Palmas para a Bianca. Para a Luísa. Quintura. Apresentação. Mais porém. Queira a Bianca.